Chama aí! E a docinha? Chama, na, 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 ô! O Piu que aprendeu piseiro. Piseiro é sem Piu. Se eu soubesse, eu só tava bem, vi. Agora o Pesinho, puxa agora, puxa agora, vai, 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 vai. Coisa linda, famosa, Samara Deixa uma dor na sua cara Deixa uma safada Puxa seu cabelo E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Coisa linda, famosa, Samara Deixa eu bater na sua cara Vai, 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 vai Olha, e fazer, fazer, fazer amor, e fazer amor Um beijo ardente Olha, serpente A Samara traz Você não quer mais Samara traz Bora, vai, vai, vai! Ô Samara, ô Samara, ô Samara Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me trai O que você me trai O que você me trai Ao vivo é mais gostoso, né, papai? Joga Já E o que você me trai Tava quietinho ali, velho De boné, toda vacaiada Todo sujo, tô ralando a graxa agora Mas valeu, tamo junto, mano Sucesso sempre Sou seu fã, velho Eu queria muito fazer só um conselho Vamos marcar uma live junto aí Depois desse negócio todo a gente vai marcar uma live aqui Fechou? Valeu, gente Valeu, Anderzinho Piseiro